Só porque caiu Não é motivo pra você desanimar Todo ser humano um dia pode errar A diferença é quem escolhe se levantar Olha só você Achando que já perdeu o seu valor Mas se a joia não para de brilhar Você não vai parar Você não é despertável, não se jogue fora Você não é objeto que perde o valor Você não tem preço, pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Não deixe o seu passado apagar seu futuro Só porque caiu Não é motivo pra você desanimar Todo ser humano um dia pode errar A diferença é quem escolhe se levantar Olha só você Achando que já perdeu o seu valor Mas se a joia não para de brilhar Você não vai viver Você não é descartável, não se jogue fora Você não é objeto que perde o valor Você não tem preço, pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhar A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Deixa o seu passado Você não é descartável, não se jogue fora Você não é objeto que perde o valor Você não é descartável Você não é descartável, não se jogue fora 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 Você não tem preço, pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado apagar seu futuro Seu futuro